Boa tarde, Láris. Boa tarde, obrigado aqui pela participação. Cleiton, eu queria que eu goste de partir do princípio de que muitas pessoas que estão nos acompanhando não têm a menor noção do que nós estamos falando. O que é um meteoro? Bom, meteoros são geralmente restos da formação do sistema solar. Eles vagam pelo nosso sistema solar e quando chegam próximo da Terra, eles são atraídos pela nossa gravidade. Quando ele tem esse contato com a nossa atmosfera, ele fica incandescente através da ficção e dá esse rastro luminoso que é chamado de meteoro. Tem perigo para a gente? Olha, meteoros geralmente são de pequeno porte. Um asteroide pode ter, sim, grandes riscos, dependendo de como e onde ele cair. Agora, por que foi visto basicamente aqui na região centro-oeste em Goiás? Como a gente tem os relatos do pessoal de Anápolis, que houve tremores e abalos sísmicos, provavelmente a queda deve ter sido naquela região. Mas já apareceu alguma notícia, alguém dando alguma informação de que encontrou algum vestígio, alguma coisa, de onde ele caiu? Não, a gente está trabalhando agora com depoimentos de várias pessoas. Estamos cruzando esses dados, estamos procurando e também estamos oferecendo recompensas por informações ou por amostras do meteorito. Qual que é a importância desse material, já que até recompensa vocês estão oferecendo para quem encontrar vestígio desse meteorito ali? Olha, Olares, é muito importante porque nos meteoritos a gente pode ter aí vestígios, pistas da formação do sistema solar, do nosso próprio planeta e da vida. Agora, a gente vê muitas pessoas, inclusive nos vídeos, falando nomes diferentes, e isso acontece o quê? Com muita frequência? Olha, durante várias partes do ano a gente tem chuva de meteoros. Em abril nós temos uma chuva de meteoros em especial, mas geralmente caem-se em torno de 6,5 kg de meteoritos na Terra todos os dias. Mas isso, caso caia em uma casa, alguma coisa, pode provocar uma tragédia, então? Isso, com certeza. Eles vêm em grandes velocidades, mesmo quando ele está naquela fase final, que ele cai do céu, literalmente, ele ainda pode causar aí uns danos muito grandes. Então, como tem relatos de tremores em Anápolis, vocês acreditam que ele pode ter caído em área ali de Anápolis? Isso, a gente crê que ele caiu ali para aquela região ou ali para aqueles lados da chapada dos viadeiros. Isso por quê? Por causa dos tremores? Por conta dos relatos e da movimentação que ele fez no céu, né? Ele estava mais ou menos para o oeste e foi caminhando ali para a zona do leste, então, mais ou menos, visivelmente, foi para aquela direção. Agora, existe alguma região aqui no Brasil onde tem uma incidência maior? Ou isso depende muito de época? Como é que é? Olha, nós temos muitos meteoritos descobertos do Brasil, né? O Brasil é um dos países que tem menos meteoritos catalogados no mundo, devido, assim, à dificuldade de a gente ir em zonas mais afastadas, que é geralmente onde os meteoritos caem. Então, na verdade, atenção você aí, ó, provavelmente a região de Anápolis, Chapada, essa região aí, caso tenha alguma pista, é importante para a ciência, né, Cleiton? É muito importante, né? A gente precisa investigar, né, justamente o que eu te falei, sobre a possibilidade, né, da vida, de pistas e também, né, pelo valor econômico do meteorito, né, para os nossos museus, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, é muito importante ter essas amostras. E, então, esse material, sendo encontrado algum vestígio ali, vai para museu e para centros de estudos? Justamente. Sendo descoberto, né, uma pequena parte, ela tem que ser estudada, né, então ela vai ser enviada para o Rio de Janeiro. Quem quiser mais informação, quiser colaborar com vocês, tem uma página, né, que vocês têm aí nas redes sociais, é que a pessoa pode entrar em contato e até ficar sabendo mais também, né, Cleiton? Isso, para você que quer, né, nos ajudar a caçar um meteorito, que tem informações, né, a gente precisa de fotos, então você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Instagram, né, gunistar.team. Então, tá aí. Cleiton, Gubil, muito obrigado aí pelas informações. A gente espera até, em nome da ciência, né, que as pessoas que, de repente, tenham passado, tenham visto ou sentido algum tremor na região, possam colaborar com esse trabalho, né, dos pesquisadores. Cleiton, obrigado. Boa tarde e boa semana para você. Obrigado. 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 Obrigado.